Eu estava pensando, você sabe, a nossa mente é muito perigosa, a sua mente é perigosa. Se você não vigia por onde ela anda, se você não corta as asinhas dela, você fica perdida. Se você não vigia para onde os seus pensamentos andam, se você não tem essa noção, você já está muito perdida. Um dia eu tive que perceber isso, eu tive que entender que eu tenho que ter controle da minha mente. Mas todo mundo fala, a mente a gente não controla. E realmente, até certo ponto, você não consegue controlar. Mas quando você vive vigiando por onde ela anda, você consegue assumir um certo controle. Porque você pode trocar de canal. A sua mente se direciona para um canal. Você fala assim, não, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar assim. Não, eu não vou me deixar levar por esse tipo de pensamento. E você sabe, amiga, o diabo, ele trabalha nesses pensamentos. Ele trabalha principalmente nos pensamentos que rondam a nossa mente. Você vê, digamos que você seja uma mulher casada. E todos os dias você está ali bem com o seu marido. E você espera ele chegar do trabalho. Você está lá toda bonitinha. E tem esse dia que, poxa, ele está demorando para eu chegar. Nada dele chegar. Já passou meia hora, uma hora do horário que ele normalmente chega. Geralmente, que tipo de pensamentos rondam a nossa cabeça? Com certeza, não são pensamentos bons. Por quê? O diabo está ali observando. Ele está ali sabendo. Você sabe que a Bíblia nos fala que ele é como um leão rugente ao nosso redor. Esperando o momento para nos devorar. Então, obviamente, você assume desse texto bíblico que ele te observa. Então, naquele momento que o seu marido não está chegando, que tipos de pensamentos o diabo vai lançar na sua cabeça? Por exemplo, se ele observa que você é uma pessoa pessimista, que você sempre vê o lado ruim da coisa, ele vai assoprar, aconteceu um acidente. Aconteceu alguma coisa ruim com ele. Então, você começa a ficar nervosa. Você começa a ligar. Aí, ele não atende. E você viaja. A sua mente já vê ele sofrendo um acidente. Já consegue vê-lo no hospital. Já consegue ver. A sua mente vai tão longe que te leva a um desespero. Mas se você é daquele tipo desconfiada e o diabo sabe que você é desconfiada, o que ele vai trazer para a sua mente? Olha, ele está com outra mulher. Olha só, não está atendendo o telefone. Onde que ele vai estar? Onde que ele deve ter ido com ela? Quando ele chegar, ele vai ver só. Então, você vê ambos os pensamentos que podem levar uma pessoa à destruição. Que podem levar uma pessoa até mesmo à loucura. Porque depois a pessoa chega, o seu marido, olha, não, olha, teve um problema. O pneu furou e eu estava num lugar onde não tinha sinal. O celular não pegava. Mas você já começou ali. Porque você deu ouvidos àquela mente que divaga, àquela mente que vai longe. Porque você deu ouvidos àqueles pensamentos lançados pelo diabo. Você já está no caminho para a destruição de si mesma e do seu casamento. Então, minha amiga, talvez o seu caso não seja esse. Mas nós temos essa tendência. Existe essa tendência da mente. A mente que viaja. E quando ela começa a viajar, geralmente, ela vai para lugares que, geralmente, o diabo te direciona. Porque a sua mente só vai para lugares bons quando você deixa, você está consciente e você deixa Deus direcionar. Mas quando você não está prestando atenção, geralmente, é o diabo que vai direcionar para onde vai a sua mente. Por exemplo, você que está aí e teve um passado difícil. Por exemplo, você, eu conheço uma pessoa que ela vive no passado. ela teve um namorado, ela teve uma pessoa que ela amou muito e, depois dessa pessoa, ela nunca mais conseguiu ser feliz. E ela vive no passado, ela vive lembrando. Olha só o que o diabo faz. Ele já viu essa tendência dela. Ele já viu que ela é fácil porque ela não se desprendeu daquele passado, daquela pessoa. Então, ele vive levando ela, lembrando, trazendo à mente dela lembranças do passado, de como que ele era, o que que ele fazia. Então, ela vive falando, ela vive lembrando, ela vive naquele passado. E, por causa disso, ela não consegue ser feliz com mais ninguém. Porque, para todo mundo, ninguém é aquela pessoa. de repente, o seu passado foi algo traumático e o diabo vive levando você naquele passado traumático. Você vive chorando, você vive achando que você não consegue se libertar daquilo, que aquilo é parte da sua vida. Ele te engana. Ele te engana. Ele engana o mundo. O diabo tem enganado o mundo com mentiras. Mentiras, assim, que todo mundo acredita. Por exemplo, todo mundo acredita que o coração é bonzinho. Já percebeu isso? Você vê aí nos filmes, ai, aquele romantismo, ai, meu coração, olha, eu vou seguir o meu coração, siga o seu coração, faz o que o seu coração mandar e você acredita. Você acredita que o seu coração é bonzinho. Mas a palavra de Deus, gente, presta atenção nisso. Eu estava até falando com o Júnior ontem no programa de televisão, nós estávamos falando sobre o coração. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso, que o coração é corrupto. Olha as palavras que são descritas sobre o coração. Veja bem, o seu coração é enganoso e corrupto. Ai, o Júnior falou uma coisa interessante, né? Por exemplo, estamos aí numa fase difícil, o Brasil, né? Impeachment, uma corrupção geral, uma corrupção terrível, e ninguém quer confiar em pessoas corruptas. Ninguém quer, você não quer um político corrupto no controle. A corrupção é ruim. E ninguém quer confiar em uma pessoa corrupta. Se você, por exemplo, encontra com um policial e você vê que ele quer tirar dinheiro de você, que ele é corrupto, você não quer mais, você não vai confiar naquele policial, você não vai confiar que aquela pessoa quer o seu bem. Mas o interessante é que você confia no seu coração, não é verdade? E a palavra de Deus diz que ele é corrupto, que ele é enganoso. Mas você fala assim, não, eu vou seguir o meu coração. Sabe por quê? Porque é o engano que o diabo trouxe para o mundo. O mundo acredita nisso, as pessoas acreditam nisso, que o diabo, que o coração é bonzinho, que o coração vai te levar ao caminho certo. Mas olha só, enganoso e corrupto é o que descreve o coração. Como que você vai confiar em um coração enganoso? Como que você vai confiar em um coração corrupto? Coração, ele nada mais é do que sentimento. quando se fala em coração, não estamos falando desse órgão que fica aqui no peito, porque ele, ele é apenas um símbolo. O coração, ele é apenas um símbolo, mas na verdade, quando nos referimos a coração, são as emoções. Porque você fala assim, olha, aquela pessoa que fala assim, não, eu sigo o meu coração. Ela segue, por exemplo, ela conheceu aquele rapaz. o coração dela bate mais forte, as emoções dela ficam a flor da pele. Então, ela seguindo o coração, ela ignora o que a mente fala. A mente fala assim, pera lá, você conheceu ele agora, como que você vai se entregar para ele? Você não sabe como que ele é direito, você não sabe nada da vida dele, você não sabe nada sobre ele, como que você vai se entregar para essa pessoa? A sua mente fala, mas o seu coração, os seus sentimentos, batem mais forte. Você está ali a flor da pele, você quer se entregar. Então, você segue o seu sentimento, que é o coração, e você se entrega. Depois, o que acontece? Depois, passou a emoção, acabou o sentimento depois de um tempo, e você começa a ver que aquele homem é um bruto, é um grosso. Você vê aí os crimes passionais. Gente, eu fico simplesmente horrorizada. Não existe um dia que você coloque lá no Cidade Alerta que não tenha um crime passional. Sabe por quê? Porque as mulheres hoje em dia são assim, elas se entregam ao primeiro que olha, ao primeiro que dá um sorriso, que fala uma coisa, ai, você é tão linda, você é tão maravilhosa, eu sonho com uma mulher como você para me casar, para ter uma família. Gente, isso aí, todos eles sabem que é uma conversa, é um papo que a mulher cai. A mulher cai. Aí, o que acontece? Ele fala assim, olha, vamos para a minha casa, vamos morar comigo, eu vou cuidar de você. E ela simplesmente, sem saber nada dele, sem saber, você vê lá nos casos, às vezes, a mulher conhece o homem há dois meses, há um mês, e já estão morando juntos. E aí, começam os problemas, e quando começam os problemas, ela não acredita que ele tenha esse lado violento, mas ele tem. Esse lado violento está ali. E aquele, aquela decisão levada pela emoção, levada pelo sentimento, foi o fim da vida dela. Porque aquele homem se tornou possessivo, ciumento, violento, de repente, ela se viu uma prisioneira dentro de casa, ela não podia falar com ninguém, ela não podia fazer nada que tudo ele já já pensava que ela estava fazendo alguma coisa, olha só, como pode isso? mas foi aquele sentimento maldito, aquele coração enganoso, corrupto, que a levou a tomar essa decisão. E hoje, muitas, muitas, porque, quando eu ligar a televisão hoje, vão ter mais casos, casos que aconteceram hoje, que estão, de repente, acontecendo neste momento. então você vê, minha amiga, você não deve ser levada pelo seu coração, você não pode deixar a sua mente viajar com aqueles pensamentos, pensamentos, ah, olha, ele é assim, ai, por que que eu vou dar ouvidos à minha mente? A sua mente está lá, um sinal vermelho piscando, olha, você não conhece ele, você não sabe dele, se você for usar a sua mente, de verdade, se você direcionar a sua mente para o caminho certo, você vai tomar a decisão certa, mas porque a sua mente está levando você para os sentimentos, você toma as decisões erradas, olha que absurdo, olha que absurdo, por isso, que o Espírito Santo é tão importante, minha amiga, de repente, você não faz ideia, você não dá o valor para ele, mas eu vejo isso todos os dias na minha vida, porque eu também tenho uma mente que divaga muitas vezes, eu tenho uma mente que eu tenho que controlar todos os dias a minha mente, eu tenho que colocar a minha mente todos os dias no caminho certo, muitas vezes, a minha mente, ela quer viajar no passado, ela quer viajar e visitar um erro que eu cometi e me trazer culpa, me tirar a paz, mas não, se eu já paguei por aquilo, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não posso ficar vivendo no passado, mas o diabo sabendo do nosso ponto fraco, ele leva, ele leva as situações difíceis que você está passando agora, para você ficar preocupada, o diabo leva a sua mente lá o tempo inteiro, olha essa situação, olha essa conta, olha a situação financeira da família, olha como que eu estou, olha isso daqui, ele leva você a ficar olhando aquelas coisas, a sua mente a ficar divagando naquelas coisas ruins e quando você olha para aquilo, ele lança, você nunca vai sair disso, olha como está essa situação, olha a sua vida, olha isso, ele só lança coisas negativas e você fica ali de papo com ele, porque você dá atenção, se você der atenção, se você não tem o Espírito Santo, geralmente você vai dar atenção a essas coisas, porque o Espírito Santo é aquele que vem nesses momentos e fala assim, ei, sai daí, acorda, muda de canal, muda de canal, não é assim que você tem que pensar não, usa sua fé, vamos lá, eu sou contigo, eu estou do seu lado, não deixa o diabo trazer esses pensamentos derrotados para sua mente, sai dessa, é o Espírito Santo que te traz de volta para o caminho certo, minha amiga, e você de repente nem dá valor a ele, você não tem dado valor, você não tem, você vem na igreja, você está cheia de problemas e você vem pedir, sim, Deus pode te dar o livramento desses problemas, pode e vai, ele dá o livramento, mas, se você não tem dado a importância ao Espírito Santo, como que você vai se livrar daquilo ali, Deus vai te dar o livramento daquilo ali que você pediu, porque você tem clamado, você tem buscado, você tem vindo, você tem usado a sua fé, então, não tem como ele não te atender, mas, por outro lado, como que você vai vencer depois desse problema, como que você vai vencer no seu dia a dia, como que você vai ser uma pessoa com uma mente liberta de todas essas coisas negativas, por isso que eu sempre bato nessa tecla, minha amiga, sem o Espírito Santo nós não somos nada, se você vem na igreja, tem vindo há muitos anos, você tem, você frequenta a igreja, mas você não tem o Espírito Santo, é porque, sabe por quê? É porque você ainda não o colocou como prioridade na sua vida, ele não tem sido prioridade, prioridade tem sido os seus problemas, mas não o Espírito Santo, porque quando ele é prioridade, primeiro de tudo, você conserta a sua vida, você para de fazer tudo o que era errado, você coloca a sua vida nos eixos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade dele, e depois que você está ali certinha, que você está, olha, não é que você não vai pecar, não é que você vai ser perfeita, que você não vai errar, não, mas você é o que chamamos de conversão, você se converteu dos caminhos errados e se colocou no caminho certo, aí sim, depois de você estar no caminho certo, nada mais certo e mais justo que você agora buscar o batismo com o Espírito Santo, que é a coisa mais maravilhosa que você pode ter, coisa mais maravilhosa que eu tenho, gente, não é o meu marido, não é fazer a obra no altar, a coisa mais maravilhosa que eu tenho, são duas coisas, primeiro é a minha salvação e segundo, é o Espírito Santo dentro de mim, porque ele me ajuda a ter paz, ele me ajuda a ter uma consciência tranquila todos os dias, ele me ajuda a me enxergar, a me consertar, a me disciplinar, ele me ajuda todos os dias, ele está ali do meu lado, é presença constante, não é aquela coisa assim, que você acorda de manhã, aí você faz uma oração e de noite você ora de novo, pronto, você cumpriu o seu dever, não minha amiga, o Espírito Santo, ele está com você todo o tempo, então, eu desenvolvi um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, esse relacionamento é assim, a todo momento eu estou ciente que ele está ali, eu estou ciente também que ele vê as atitudes feias, ou os pensamentos feios, errados, que eu tenho deixado, que de repente eu deixei a minha mente vagar, e ao mesmo tempo eu falo assim, Senhor, me perdoa por esse pensamento, Senhor, me perdoa por aquela atitude, ninguém está vendo, ninguém está me corrigindo, eu não preciso de pessoas ao meu redor falando assim, olha, você fez aquilo de errado, olha, você não devia ter feito aquilo, não, eu tenho o Espírito Santo, ele é aquele que me coloca nos eixos, ele é aquele que chama a minha atenção, que briga comigo, que fala assim, você fez errado, vai lá pedir desculpas, olha, você não devia ter agido desse jeito, olha onde os seus pensamentos estão indo, olha, você não tem feito o que você tinha que fazer, olha só, perceba, olha para isso, então, é muito bom isso, isso é muito bom, minha amiga, porque você vive na disciplina, você vive dentro da vontade de Deus, você vive diferente das pessoas desse mundo, que vivem guiados pelos sentimentos, quantas vezes existem sentimentos que querem me afogar, quando eu vejo uma coisa acontecendo que é contrária àquilo que eu esperava, poxa, eu estou orando por aquilo ali, eu estou fazendo propósitos por aquilo ali, e quando eu vejo, acontece uma situação que é totalmente o contrário daquilo que eu esperava, sabe, num momento, num primeiro momento, vem assim, meu Deus, poxa, por que que isso está acontecendo, eu estou clamando, estou orando, estou fazendo propósitos, mas olha só, parece que a coisa piora, vem num primeiro momento, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo fala assim, olha, usa sua fé, usa sua fé, eu estou agindo, creia que eu estou agindo, aí, o que que eu faço? Eu saio daquela emoção negativa, aquela emoção, aquele sentimentalismo que começo a ter pena de mim, lembra que a gente falou de ter peninha de si mesmo, é aquilo assim, porque, quanto mais eu oro, eu estou fazendo, olha só como eu estou com pena de mim, eu estou com peninha, eu estou assim, poxa vida, eu faço de tudo, ó, sentimento de pena que não leva a nada, só te leva para o inferno, mas a fé, quando o Espírito Santo me alerta, aí eu volto para a fé, eu falo assim, não, está amarrado, Deus está no controle, Ele está vendo o meu sacrifício, Ele está vendo os meus propósitos, Ele vê o que eu tenho feito, meu Deus, eu confio no Senhor, ainda que eu não veja, ainda que pareça que está caindo tudo, que está tudo desabando ao meu redor, não está, porque o Senhor está comigo, eu estou de pé, eu estou de pé e vou continuar de pé, e vou crer até o fim da minha vida, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, eu não estou vendo não, mas eu sei que o Senhor está fazendo, então, aquilo, essa fé, te levanta, minha amiga, essa fé, te faz sair do sentimento, te faz sair, daquela, sabe, daquele poço, de tristeza, de peninha, de si mesmo, e faz você, ser forte, faz você, se levantar, é isso que me move a cada dia, a cada manhã, a cada momento, o diabo, ele lança pensamentos na sua cabeça, minha amiga, que às vezes, você fica ali, aquele pensamento fica rondando, rondando, você não repreende, você não muda de canal, você deixa naquele canal, e aquele pensamento fica ali, aí depois, sabe o que ele faz? ele se volta contra você, ele fala assim, tá vendo? Olha o tipo de pensamento que você deixa pairar na sua mente, você não merece a Deus, você não merece ser chamada mulher de Deus, você não merece o Espírito Santo, você nunca vai merecer, é assim que ele trabalha, é assim que ele trabalha, mas é só quando você usa a sua fé, quando você fala assim, meu Deus, me perdoa, me perdoa, e eu vou seguir em frente, porque o Senhor, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai, o Senhor vai me dar a chance, o Senhor vai, sabe, essa fé é a que te levanta, tira você daquele sentimento e te coloca na fé, na fé, amiga, você é fria, a fé é maravilhosa, sabe por quê? Ela é fria, ela não tem sentimentos, a fé verdadeira é 100% frieza, ou seja, 0% sentimentos, a fé, ela faz você agir de forma que as pessoas do mundo não entendem, as pessoas querem, até o amor das pessoas no mundo, é um amor, é um amor ruim, eu estava pensando nisso outro dia, porque teve um filme que eu assisti e a mulher falou assim, é engraçado que ela falou assim, ah, se eu morresse hoje, não ia ter ninguém no meu enterro chorando, não ia ter ninguém deprimido, não ia ter ninguém pensando em se suicidar, como assim? então eu não sou amada, olha só, então quer dizer que esse amor ruim, é um amor ruim, porque se você ama aquela pessoa e você a perde, para o mundo você tem que sofrer, para o mundo você tem que viver toda uma vida de sofrimento, de amargura, de depressão, de pensamentos em suicídio, aí sim você ama aquela pessoa, é assim que o mundo vê, mas eu na fé, na fé minha amiga, não tem nada disso, quando eu morrer, eu quero mais é que o meu marido seja feliz, eu não quero que ele fique chorando, eu quero que ele case logo, essa é a fé, por que que eu vou querer vê-lo sofrendo, por que que eu vou querer ver o meu marido sofrendo por causa de mim, depois que eu morrer, por que? Será que esse amor que eu tenho é um amor bom, que quer ver o outro sofrendo, que quer ver o outro chorando, eu só vou crer que meu marido me ama, se ele sofrer muito, se ele chorar muito, se ele entrar em depressão, que tipo de amor é esse? Esse é o amor do mundo, não é o amor de Deus, Deus não quer ver ninguém sofrendo, Deus não quer te ver sofrendo, eu entendi isso, sabe, no dia que a minha mãe faleceu, eu tive que eu tive que entrar na fé, todos estavam no sentimento, e eu tive que falar assim, meu Deus, o Senhor me socorre, porque eu não quero sofrer, eu não quero ficar aqui arrasada, desesperada, deprimida, essa não é a fé que o Senhor me ensinou, e eu digo para você, minha amiga, quando eu entrei no modo fé, o Espírito Santo me levou a um estado que não tinha dor, que não tinha dor, era assim, a fé é assim, eu creio que a minha mãe foi salva, eu creio que a minha mãe está num lugar melhor, então, eu não vou sofrer, eu vou ficar feliz por ela, eu vou ficar feliz porque ela venceu, ela venceu, ela está com o meu Senhor, e é um dia, eu vou estar lá também, mas eu estou aqui ainda na luta, eu ainda estou na luta contra o meu coração, contra os sentimentos, contra o diabo, eu ainda estou na luta, ela já venceu, ela já está com ele, então, isso não é motivo para eu chorar, isso é motivo para eu ficar feliz, e aquilo trouxe uma paz no meu coração, trouxe uma alegria, agora, quando as outras pessoas viam aquela paz, aquele semblante leve, sem dor, sem sofrimento, sem chororô, elas falavam assim, você é fria, você não amava sua mãe, muito pelo contrário, eu amava muito a minha mãe, tanto é que existe a felicidade de saber que ela está com o meu Deus, mas eu não vou sofrer, eu não vou sofrer, eu vou, a luta continua, então, você vê que o amor do mundo é um amor ruim, onde já se viu que para você provar que você ama uma pessoa, você tem que sofrer porque você perdeu? Não, se você crer que aquela pessoa está numa situação melhor, para que você sofrer? Além do mais, ainda que você não creia que ela está numa situação melhor, ainda que você não creia que ela está com Deus, você sofrer, chorar, se desesperar, entrar em depressão, vai mudar a situação? Não vai, então você vê que Deus é isso aqui, é raciocínio minha amiga, Deus trabalha no seu raciocínio, não no seu sentimento, ele te leva a pensar, não a sofrer, o Espírito Santo, ele te leva a usar a cabeça e o problema de muitas pessoas dentro da igreja é exatamente esse, não consegue usar a cabeça, não quer usar a cabeça, quer usar o sentimento e por aí não é o caminho para você ter um encontro com Deus, para você conhecer, para você ser batizada com o Espírito Santo, esse não é o caminho, não importa o que você sente, o que importa é o que você crê, o que importa é você viver na fé, eu não sei se eu estou falando num nível muito alto, se eu conseguindo me expressar para vocês, mas eu espero, eu peço a Deus que use essas palavras para tocar no seu coração, de repente você tem vivido de emoção em emoção, deixando a sua mente devagar, onde o diabo quiser ele te leva, ele te leva para a dor, ele te leva lá naqueles momentos ruins e você vive revivendo aqueles momentos e vive sofrendo, minha amiga, não deixe isso acontecer, deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida, deixe ele te guiar a fé verdadeira, é uma fé maravilhosa, a fé viva, a fé que agrada a Deus e essa fé agrada a Deus sabe por quê? Porque ela não tem emoção, ela não tem sentimentos ruins que te levam ao inferno, Deus não quer te ver sofrendo, Deus quer te ver feliz, ficamos por aqui hoje minhas amigas, um grande abraço para vocês, tchau, tchau.